Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área e aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, a gente tá aqui na minha conta principal agora, tá? Eu já vendi a minha conta, ainda bem, eu já consegui metade do aluguel Né? Então, se caso vocês quiserem fazer recarga aqui no jogo e vocês não conseguem fazer pela Play Store Eu faço a recarga, beleza? Tá? Vocês me mandam o mesmo valor da Play Store e eu faço a recarga pra vocês O pessoal falava, mas por que tu não ensina como? Então galera, porque quem faz é uma empresa E eu não, desculpa, mas não tem por que eu divulgar o trabalho deles Até porque eu sou um criador de conteúdo, tá? Eles já entraram em contato comigo Pra tentar fechar uma parceria, mas eles não respondem mais Já pedi pra eles mandarem a oferta deles E não, vocês tem que entender que eu trabalho com isso, tá? Esse é meu trabalho Vocês podem tá coisando aí, mas se eu ver alguma coisa que vai me prejudicar Obviamente eu não vou deixar, tá? É meu trabalho, entendam isso Então vamos lá Então, aqui galera, no quarto dia, quinto dia do jogo Eu acho que isso aqui é essencial Você comprar isso aqui, tá? Eu acho isso muito, muito essencial Comprar isso aqui, tá? Por que? Quando você compra isso aqui por mil Milzinho Caramba É muita experiência que vem, cara São dez desses De... São dez de vinte e quatro horas Ó Vai vir quase cinco milhões de experiência Isso de acordo com o nível que tu tá Beleza? Mas antes eu ainda vou abrir aqui Uhuhuhuhu Mad Hill Cara, não Vem, papai Vem em mim Meu Deus Nem queria Era só o que tava faltando Olha aí, ó S mais No quinto dia Tá? E calma Hum, olha Daqui a pouco eu acho que eu consigo pegar o... Pra evoluir mais Pera, deixa eu ver se... Tá, tá aberto, tá aberto, tá aberto Tem que evoluir, tem que evoluir Aqui, vamos, vamos Evoluir, 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 evoluir E gastar tudo, gastar tudo Pra conseguir mais material Pronto Foi Ué Mas eu não tenho mais material Porque Aí, ó Consegui mais isso Meu Deus Para, para Para, para Para, para Para, para É Com a cara Tá, tá aqui Cara, por que tá aparecendo as notificações? Eu tirei Foi Eu não deixo as notificações Tá Bom Já pegamos ali, né A gente tem 30 invocações Agora a gente vai fazer essas 30 invocações Ué 20 Não era um 30 Eu já peguei aqui 10 aqui Mais 10 Enfim Eu achei que era mais invocação Mas ok Tudo bem Eu aceito Vamos fazer essas 20 invocações normais E as outras De facto são 13 Nossa Não veio nada Mas se vir em relâmpago Já tá ótimo Ah Veio tudo Menos em relâmpago Ok Vamos lá De novo Opa Vamos ver quem que vai vir Ah, mano Caramba Ah, o Guy Acho que eu evoluo o Guy também Mas sabia Será que Não, não deu o evento 500 E tem aqui também Ok Ah Skyfall tá disponível Não Tá Vamos dar uma Ah No shopping aqui Não Não tenho Vamos dar uma olhadinha aqui Ver como é que tá Fogo também é bom, tá No vento aqui Falta mais um Né Então falta dois desse aqui Pra evoluir Puxa É Falta dois Pra eu evoluir O bonitão Pra S Mas Pera É Pra S Mas Aqui Nossa Aqui tá Longe ainda Só se eu sacrificasse Um deles Mas não vou sacrificar não Aqui Olha Aqui já tá bem melhor Tipo Já dá pra me deixar Mais um a mais Né Já dá pra ficar com mais um a mais Aqui E Sobraria um Eu precisaria de mais um a mais Tá longe ainda Acho que o que tá mais perto É o Ryu Eu só preciso de um a mais Como é que tá ela aqui De fogo Caraca Mano Eu odeio essas Essas indecisões Vamos lá Me desejem sorte Galera Ah Pelo menos Veio um monte de azul É Veio Sete Pelo menos Isso É É o fogo Terra mais perto Pronto Aqui já me dá um roxo Eu precisaria de mais três desse Caraca Eu até posso vir aqui E comprar Exchange E comprar mais invocações Eu tenho aqui Tá Mas eu tô Sei lá Pensando em comprar A Viper aqui Comprar logo ela De uma vez Entendeu Já liberou aqui? Já Já liberou Fazer ele O Shadow Eu tenho que passar Essa fase Ó Será que eu já consigo Deixar o Médio No 120? Pronto 120 Aí o objetivo É deixar os outros No 120 Porque aí o meu Bonito vai ficar no 120 Deixa eu ver aqui Bora gastar esse Um milhão Aqui mais Dois milhões Tá Vamos pegar aqui Mais um milhão Pronto Acho que isso vai dar Pronto Pronto 120 Ok Tudo no 120 Os meus personagens Também foram pro 120 Agora a gente pode Tentar aqui O time já tá mais forte Já vai aguentar Um pouquinho mais De porrada Ou não Vai Vai Para ela Para ela Ah caramba Ah Uma já foi Vai MadHue Brilha Mano O Médio Já foi Já levou de base Pronto Passei Pelo menos eu passei Então é isso galera Até a próxima Tchau